Eu sempre sentia esses questionamentos que eu tinha existencial, né? Do sentido da vida, do porquê do sofrimento. Eu sempre busquei essas respostas desde criança. E então assim, eu nunca realmente consegui ter essas respostas pelos meios que eu buscava, né? E quando chegou então a pandemia, isso veio ainda mais forte, né? Porque você vê tanta gente morrendo, tanto sofrimento, aquela situação dramática, que o mundo viveu aí no auge da pandemia, do Covid-19. Isso veio muito forte, então esse questionamento ficou mais intenso dentro de mim. E com isso eu comecei a... eu começava, eu via aquele sofrimento das pessoas, aí o questionamento ficou maior, eu começava a chorar, pedia a Deus, Senhor, fala comigo, eu quero uma resposta, não importa o que aconteça, eu quero uma resposta com o confinamento, que todos nós ficamos no auge da pandemia. Então o único meio de acesso que a gente tinha era realmente a internet ou a televisão. Então assim, foi realmente pela internet mesmo, né? Então eu procurei assim no canal da YouTube, jogava os questionamentos que eu tinha a respeito de Deus, do sofrimento. Foi até que eu encontrei, o primeiro programa que eu encontrei foi na YouTube, o programa Evidências, com o doutor Rodrigo Silva. Aí quando ele começou a falar, a forma com que ele abordava os temas, aí eu fui vendo aquilo ali, né? Fui assistindo vários, assim, um canal atrás do outro, eu passava a noite adentro assistindo. E fui tendo essas informações. Aí também fui vendo outros programas também, aí eu descobri que existia Novo Tempo, né? Aí eu peguei que eu fui vendo outros programas também da Novo Tempo. Aí naquela semana eu estava tendo uma série na TV Novo Tempo a respeito do Apocalipse. Aquilo me chamou muita atenção, né? As informações que tinham, ele eram reveladoras demais pra mim, que eu nunca tinha ouvido falar daquela forma, né? Desse livro do Apocalipse. Foi tudo muito revelador. Tanto é que no momento eu peguei e falei assim, meu Deus, eu paro, eu continuo. Vou ver ou não vou ver agora? Porque assim, foi bem em confronto aquilo que eu aprendi a vida toda, né? Foi bem em confronto. Eu tô assim, e agora? Agora eu assisto, eu paro. Aí eu falei assim, mas foi tudo que eu pedi pra Deus, eu vou seguir. Aí eu recebi uma visita, né? Do casal representante da Novo Tempo pra poder me dar um estudo bíblico. Foi a Eliane Wesley. Foi um estudo assim, a gente iniciou uma série de estudos, né? Maravilhoso estudo. E eu queria, só que eu queria mais informação. Por mim, se eu pudesse, naquele momento tava sendo tão assim, maravilhoso. Se eles pudessem me dar o estudo do livro todo, aquele dia eu aceitava. Eu ficava ali até o dia seguinte. Aí eu aproveitei, né? Assim, assistindo também todas as séries, toda a programação da TV Novo Tempo. Aí eu vi que tinha cursos disponíveis, né? Inclusive até pelo WhatsApp. Aí eu fiz todos os cursos que tinham disponíveis no momento ali do WhatsApp, eu fiz também. E também tinham lá alguns temas também por meio de revistas que a gente poderia pedir. Eu pedi algumas também. Eu fui fazendo os cursos junto com o estudo bíblico que eles me forneceram. Eu acho que esse trabalho da TV Novo Tempo, dos Anjos da Esperança, um trabalho muito importante. Porque quando a gente se dispõe a ter essas informações a respeito de algo tão importante, que é falar de Deus, né? A gente precisa dessa informação. E nem sempre a gente sabe onde buscar, né? Tem meios, às vezes, recursos pra poder buscar em locais, assim, confiáveis, sabe? Assim, certos, né? Então, assim, e é um material, assim, muito bom. Hoje, eu sei o que é... Eu sei quem é Deus. Antes, eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar. Eu achava, tipo assim, existe um Deus, mas eu não conhecia o caráter de Deus. Eu não conhecia o caráter de Deus. Então, eu falo que a Novo Tempo me ajudou a nascer de novo.